Olha, por insegurança, muitas pessoas tentam agradar o outro, tentam uma aprovação a qualquer custo, sabe? Seja do companheiro, da amiga, do chefe. A gente conhece muita gente assim, certamente você conhece também, né? Só que, olha, a tentativa de agradar pode ter um efeito contrário. É o que você vai ver agora no quadro Mistérios da Mente Humana com o Isaac Efraim. Algumas mulheres são muito inseguras. Na verdade, elas queriam ser tão perfeitas de que qualquer defeito, de que qualquer dificuldade vira um grande drama na cabeça delas. E aí elas começam a achar que o mundo, que os homens não vão gostar delas. De que elas não vão ser o suficientemente boas para ter a capacidade de fazer um homem gostar delas. E as mulheres que têm esse sentimento, a gente chama isso de sentimento de insuficiência. E todo mundo, em algum momento, tem isso daí. As mulheres que não acreditam em si, elas passam a usar uma tática. É a tática do vou agradar. Vou fazer eles gostarem de mim. Vou esquecer daquilo que eu gosto e do que eu sinto, para ficar fazendo aquilo que agrada ao outro. Porque aí o outro vai ficar tão agradado por mim, vai ficar tão contente, tão satisfeito com aquilo que eu faço por ele, que não vai poder mais se desvencilhar de mim, vai me amar para sempre, vai virar meu escravo de tão independente que ele vai se tornar do meu agrado. E vou contar uma coisa, algumas até dão certo, algumas vezes elas até funcionam bem. Mas a imensa maioria não. Por quê? Porque o outro, de uma forma geral, entende que essa necessidade, que essa característica que você tem de querer agradar a ele, não é para te conquistar. É porque ele é o gostosão. Fala, olha como eu sou bacana. Eu sou bacana, ela quer me agradar. Então, em vez de ele se sentir prisioneiro a você e achando que tem que te amar, ele, na verdade, começa a querer abusar do fato de que você quer agradar a ele. Quanto mais você tenta agradar, porque você é insegura, porque você acha que não vão gostar de você, porque você acha que você é feia, porque você acha que você é burra, quanto mais você tenta prender pelo movimento de agradar, mais você está chamando o outro, que pode ser o homem, que pode ser teu chefe, que pode ser tua amiga, está chamando para abusar de você, para tirar proveito de você. E aí, tem que tratar mal? Não, não, não tem que tratar mal. Tem que só entender de que agradar contra a vontade, agradar para prender, acaba sendo um movimento nocivo e que acaba gerando a condição do abuso. Entendeu? É, se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.